Quinta-feira, Primeiro-Ministro, Bolo, Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, acompanha-se o Diretor do Centro de Formação Tibar no Senai Becora, onde qual é a construção do Centro de Mão de Obra Excelente Metinaro. Governante, Né Hatetem, Dadao, Né Técnico, Sefope, Hamoto, Coequipa Interministerial Cira, e ela faz a preparação, onde ela é a Estudo Barrai, e constrói o Centro de Formação, Né. O Centro de Formação Excelente, Né, Planea, Atuaria Metinaro, Né, se arrumar a construção e atingir a reunião no Recém-Ruá. O Cidade de Formação, Né, Técnico, Sefope, a reunião no Recém-Ruá, Né, Técnico, Sefope, a reunião no Recém-Ruá, Né, Planea, Atuaria Metinaro, e a reunião na reunião no Recém-Ruá, para a reunião no Recém-Ruá, Né, Planea, e a reunião no Recém-Ruá, por exemplo, terras, ambiente, obras públicas, educação, ADN, CEPOP, o gabinete de primeiro-ministro Brasic. O orçamento para construção obra centro de formação excelente, antes o 8º Governo prevê-lo e o orçamento geral está no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O centro de formação se acumula no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro fazê-lo, se expand cryonete no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. A gente não volta com os nossos tricórios, no Rio de Janeiro.